Circulando com o Lulima, oferecimento Estúdio Beleza Master, único e inovador. Domani Interiores, porque você merece. E cerimonial Porto Belo, surpreendente porque é único. Olá pessoal, já é verão e é assim que está o Circulando de hoje. Como pede a estação mais quente e mais animada do ano. Então pode entrar no clima e veja só o que preparamos pra você. Você vai conferir dicas de moda e looks inspiradores de verão e também pra arrasar no Réveillon. Vai rolar um aulão de Zumba, grande hit das academias para quem quer se exercitar e se divertir. E conversamos com algumas lindinhas da ilha pra saber como elas se cuidam no verão e quais são os destinos preferidos pra curtir esta estação. Curtiu? Então não saia daí porque o Circulando está no ar. Circulando com o Lulima. Oferecimento Estúdio Beleza Master, único e inovador. Domani Interiores, porque você merece. E cerimonial Porto Belo, surpreendente porque é único. E a gente começa esse Circulando de Verão falando sobre moda. Nós vamos mostrar vários looks inspiradores e vamos dar dicas de moda com a construtora de imagem Simone Valim. Falar de tendência no verão, o que não pode faltar no guarda-roupa da mulherada. Olha Lu, o verão está super democrático e tem todas as tendências. Você tem pra todos os gostos. Pra quem quer mostrar, pra quem quer esconder, pra quem gosta de usar coisas grandes como maxi acessórios, estampas fortíssimas. Pra quem gosta de muito brilho. É tudo muito lindo e fica legal pra todas as idades. E pra ajudar a mulherada a montar o look, a gente vai selecionar aqui três modelos diferentes pra você dar dica na hora de compor. Porque são tantas cores, tantas estampas e às vezes a gente fica com dúvida na hora do que combinar, o que pode e o que não pode. O primeiro que você escolheu, você colocou uma estampa bem forte com o jeans que é clássico. Exatamente. Então assim, quando a gente está usando uma estampa extremamente forte, então o contrário tem que ser uma coisa mais neutra. Então no caso daquela blusa que tem uma estampa de borboleta bem laranja, o que fica legal com ela é um jeans. Poderia ter sido alguma coisa preta, mas o jeans é uma coisa que as pessoas tem mais, o guarda-roupa. O segundo look você fez assim, uma composição bem ousada, podemos dizer assim? Sim, sim. Ele ficou ousado por conta desses dois cintos. Quando a gente fala de maxi acessórios, também é assim, o exagero dos acessórios. De vários cintos, de dois e até três cintos, pulseiras enormes. Então esse aqui é um look pra quem gosta de tons pastéis. O short tá bem pastel. E aquela camisa estampada de algodão maravilhosa, com tons fortes, mas não berrantes como o que é. E como no verão também sempre tem que ter aquele vestidão clássico, e eu vi que continua você escolher um que é bem colorido. Bem a cara do verão, maravilhoso. E essa combinação que você fez, Simone, junto com o Max Brinco, a gente viu que alongou ainda mais o look. Exatamente, porque aquelas listras diagonais, elas alongam e não engordam. Como nós estamos bem no início do verão e pertinho do Réveillon, nós separamos alguns looks para inspirar quem quer passar a virada bem chique. Esse primeiro macaquinho é assim, super diferente e tem uma cor ali pra compor junto com o branco. Essa é a proposta. Essa é a proposta, porque muitas pessoas não gostam de passar o Réveillon de roupa branca. Então ele tem um pouco de branco e tem uma cor verde, que é esperança, saúde. E mesclar ali, Simone, com o paetê da parte de baixo e o cinto também, o brilho do cinto, foi o que definiu e fez o look ficar ainda mais chique. Exatamente, e mais a composição daquele brinco rosa, onde a gente colocou várias cores que combinam num look só. Então ele ficou maravilhoso, super jovial, lindo. Já esse segundo look, digamos que é um bem clássico do branco com o dourado. É a proposta pra uma pessoa que gosta de passar o Réveillon de branco. Os spikes estão super em alta, o dourado tá super em alta e esses detalhes é que fazem a diferença de uma simples roupa branca. É uma roupa branca, sem muita coisa de crochê, mas que foi turbinada pelos spikes, pelo dourado e deu aquele ar de classe, assim, a cara da riqueza pra roupa. E esse terceiro look também ficou super chique, trabalhando com a transparência. Exatamente, é outra tendência do verão, transparência. Uma regatinha mais comportada embaixo, ou simplesmente o top, o baixo. E depois aquela blusa linda, toda bordada, transparente, com uma saia branca. Pra quem quer fugir do branco ou do nude no Réveillon, o que você separa pra gente? Uns vestidos bem estampados, com muita cor, pra quem quer passar o ano novo bem colorido, com todas as cores da palheta. Esse primeiro é uma estampa de lenço, um vestido estampa de lenço. Tem umas alcinhas, bem colorido, bem verão mesmo e chique, porque a estampa de lenço tá em alta. Vamos aproveitar porque ela não vem sempre. Já esse segundo tem o preto, mas não deixou de perder a alegria de cores do verão. Exatamente. Outra tendência do verão é uma estampa que tenha coisas pretas, fundo preto. Um floral com fundo preto, ou alguma coisa preta na estampa. E é exatamente a proposta desse vestido. Ele é super ladylike, ele deixa todo mundo feminino, porque ele é de cintura imperial. Ou seja, aqui onde a gente é mais fino, ele mostra que a gente é fininho aqui e depois, se tiver alguma imperfeição pra esconder embaixo, ele tampa tudo. Ele é perfeito pra quem tem um pouquinho de sobrepeso e quer ficar bonito aqui com o vestido bem alongado. Depois de tantos looks maravilhosos, aposto que você aí de casa ficou querendo um só pra você. Por isso, nós separamos dois modelos pra sortear entre todos os nossos telespectadores. O primeiro é esse vestido longo, maravilhoso, colorido, a cara do verão, aqui da loja Regina Pagani. Quer ganhar? Entra lá no nosso Facebook, curte a página e deixa um recadinho com o post que tiver a foto do vestido. E o segundo vestido que vamos sortear aqui no programa é esse estampado rodado, que fez o maior sucesso aqui na matéria de hoje, aqui da loja X de Jardim Camburi. E pra participar, você já sabe, entra lá na nossa página do Facebook, Circulando com o Lulima e deixa o seu recado no post que tiver o vestido que você quer ganhar. Então entra lá, curte a nossa página, deixa seu recadinho e boa sorte. Agora a gente vai pra um breve intervalo, mas no próximo bloco você vai curtir uma super aula de Zumba. O ritmo que está bombando nas academias e ainda vai conferir dicas pra quem quer se cuidar e também se divertir agora no verão. Então fica ligadinho aí, porque a gente volta bem rapidinho. Presentes, férias, festas, família reunida, final de ano é sempre assim, né? Uma correria só, mas também é hora de você programar o seu carnaval, ainda mais esse ano que vai cair bem no início de fevereiro. Então pra te ajudar, nós aqui do Circulando, junto com a RG Viagens em Turismo, preparamos uma seleção com lugares bem clima de praia, pra você curtir o carnaval com sol, mar, sombra e água fresca. Então veja só. São vários pacotes pelas praias do Nordeste Brasileiro, em cidades como Fortaleza, Maceió, além de Porto de Galinhas e os famosos pontos turísticos da Bahia, como Itacaré, Salvador e Praia do Forte. O preço é tão atrativo quanto as praias e os valores podem ser divididos em até nove vezes sem juros. Já pra quem quer um destino internacional, a dica é Cancun no Caribe, onde há diversão para todas as idades. A mordomia é garantida nos resorts com sistema all inclusive. Sem contar os passeios ecológicos, os esportes radicais e o nado com os golfinhos. O lugar também é ponte de muita badalação, com atividades 24 horas por dia. É, Cancun é mesmo apaixonante. Então veja só o depoimento de quem já esteve por lá. Cancun é lindo, maravilhoso, entendeu? Eu passei o carnaval lá. É uma coisa assim que você não... é indescritível. Se você quer ir pra Cancun pra descansar, você descansa. Se você quiser ir pra noite, você vai pra noite também. E eu fui no carnaval que eu peguei o começo do Spring Break. Então era uma coisa assim, uma loucura. O americano invade Cancun, né? Um Cancun bomba de dia e de noite. É o que há. Aproveite então porque agora ficou mais fácil escolher onde você vai passar o carnaval. Reserve os seus dias de praia, alegria, diversão e é claro, a confiança de viajar com a RG Viagens em Turismo. É só escolher o seu destino e boa viagem. As aulas de Zumba já se tornaram a sensação das Academias de Vitória. E hoje a gente tá aqui para acompanhar um aulão que reuniu mais de 300 alunos e que vai ser comandado por essas feras aqui. Bora começar? Bora, galera! O Juliano veio de BH e o Rafael veio de São Paulo para comandar a nossa super aula. O que a gente pode dizer que a Zumba é mais que uma aula de dança, é diferente de uma outra aula de dança? Que a Zumba é feita para todo mundo. Não tem idade, não tem sexo, não tem cor, não tem nada. É uma aula para todo mundo fazer, para todo mundo dançar, para todo mundo se divertir. A gente viu que tem gente aqui hoje que nunca fez aula de Zumba. Dá para acompanhar na primeira, sim, a coreografia? Dá para acompanhar, sim. O segredo do sucesso do Zumba é a simplicidade da coreografia e o foco mais na atividade física, trabalho cardiovascular, queimar a caloria, dá para ver que eu estou bem suado. E é para ser uma atividade prazerosa. Para o pessoal vir sem preocupação de, ah, eu vou acertar, eu vou errar, é para vir se divertir. Quantas calorias perde numa aula? Olha, nessa aula aqui, o nosso frequencímetro marcou 700 calorias. Quanto tempo? Foi uma hora de aula. A gente viu que a Zumba, desde o ano passado, a gente até fez uma outra aula mostrando, mas que esse ano está sendo assim, o ano da Zumba também está assim, fora, em outros estados? É, está no Brasil inteiro. A Zumba está crescendo de uma forma muito grande, todo mundo está aderindo à modalidade, está aderindo a essa aula, que é uma aula gostosa, uma aula prazerosa, uma aula fácil de fazer. Então isso faz com que todo mundo goste de fazer e consiga fazer a aula, que é o mais importante. E de onde que veio esse nome Zumba? O Zumba, na verdade, ele originou da rumba, que em espanhol significa festa. Então é para a aula ser uma grande festa. Ela foi criada por um colombiano, de esse rádio coro nos Estados Unidos, espalhou pelo mundo inteiro. Agora está chegando no Brasil com mais força e pode esperar que vai vir mais coisa ainda do Zumba. Tem jogo de videogame, tem muita coisa legal ainda para chegar aqui e detonar também. E pela alegria e energia da galera, a aula foi mesmo uma festa. E quem dá aula de Zumba aqui no Estado, mostra que ela vai além de uma simples aula de dança, né Nelsinho? O que é a Zumba pra você? Zumba é alegria, é diversão, como você viu a galera se divertindo, ao mesmo tempo faz um treino bacana. E sem sentir, é alegria total, sem explicação. Tem que fazer pra você ver como que é. Você reconhece de longe a pessoa que já fez ou faz a Zumba. Pra mim, hoje, Zumba representa boa parte da minha vida. A Zumba nos leva, nos envolve. Por isso que é mais que uma aula de ginástica, que é mais que uma aula de ritmos. É um conjunto de tudo que é mais delicioso na atividade física. Eu vi que você ficou agitada a aula toda aqui na frente, acompanhando. O que você achou da aula? Olha, uma maravilha. A aula de Zumba, eu me apaixonei. Desde que comecei a fazer, eu não consegui mais parar. E é muito bom, é uma alegria. A gente se sente renovada. É uma aula divertida, fácil de aprender. Eu sou apaixonada, amo. Nossa, é muito animadora, dá vitalidade. Na minha idade, pô, eu quero ficar com 70 anos dançando em Zumba. Nossa, é realmente maravilhosa. É muito, muito, muito bom. Muita alegria, muita dança e muito calor humano. Acho todo mundo suado. Muito bom. Zumba! E até a criançada se rendeu a Zumba. A Lara, além de ficar acompanhando todas as coreografias, hoje cedeu até aula. Eu comecei em uma aula e eu já não era muito boa. Aí eu fui continuando até que eu cheguei aqui dançando essa música. Além de comandar essa super aula, o Ricardo idealizou esse projeto hoje, que além de divertir a mulherada, também teve uma causa beneficente. É verdade. É verdade. Idealizei essa proposta com muita dificuldade, mas assim, eu sei que são pessoas que precisam muito. Principalmente falando de crianças, o pouco que a gente puder fazer é muito pra eles. Então, olha essa quantidade de pessoas. Se você cada um daqui ajudar um pouquinho, isso já fica muito pra eles. Zumba! 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 O verão é mesmo uma estação que a gente precisa ter cuidados com a saúde e energia redobrada. Esse é o assunto do próximo bloco, em que a mulherada vai revelar alguns truques de verão e ainda contar quais são os destinos mais queridos pra curtir bastante essa estação. Então fica ligadinho aí que a gente volta rapidinho. Que tal começar 2013 com novas cores pra sua casa e sem se preocupar com as chuvas de verão? Porque agora você tem a Metalatex Clima e Tempo, ideal para aplicação em dias úmidos. É a combinação de uma tinta acrílica com tecnologia de ponta, que seca em até meia hora. Esse teste real mostra a diferença da Metalatex Clima e Tempo, pois ela tem uma fórmula exclusiva contra pingos de água, orvalho e manchas provocadas pelas chuvas. Você encontra a Metalatex Clima e Tempo nas 7 lojas da Poli Tintas, localizada na Grande Vitória. São 10 cores prontas com acabamento acetinado. Então está esperando o que pra começar o ano novo com novas cores e energias renovadas? Na Poli Tintas é fácil pintar as cores da sua casa, porque você é a sua casa. A sua casa é você! O verão é mesmo uma estação especial pra se divertir e também ter cuidados redobrados com o corpo. Nós estamos aqui no Lebife Lounge, onde acontece a festa do bem verão e vamos circular entre a mulherada pra conferir o que elas fazem em especial nessa época. E pra começar a falar de verão, a gente vai falar de festa. E aqui no Lebife Lounge, né Giovana, não tem lugar mais a cara do verão do que aqui por conta desse deck maravilhoso. Eu acho, né Lu? Acho que foi feito exatamente pra isso, né? Já começa falando da festa bem verão, que a gente começa. E o verão tá aí, tá chegando. O pessoal tá adorando, tá aderindo. Nós estamos com muitas festas. Tá, festas temáticas, festas de verão, já de carnaval. Inclusive nós vamos fazer o Réveillon. Vamos abrir com o Réveillon, com esse deck maravilhoso. Eu acho que é fantástico. E o buffet também tem que entrar nesse clima aí meio light. Eu vi aqui que umas saladinhas bem a cara do verão. Vocês acabam mudando um pouquinho o cardápio por conta da mãe da estação? Claro, isso é importantíssimo, né? Afinal, né, é o nosso carro-chefe, né Lu? A gente faz de acordo com o verão. Então agora a gente tá com essas coisas de salada, folhas comestíveis, uma coisa bem leve, lógico. Não posso deixar de colocar o camarão, né? Não é a fala a gosta. Mas a gente faz os cardápios temáticos, de acordo com as festas, né? De acordo com o clima. Nós vamos juntos. Então bora circular aqui pela festa pra conversar com a mulherada. A mulherada tem que redobrar a atenção agora no verão. Quero saber o que você tá fazendo pra ficar em forma. Bom, Lu, tem que mudar, né? Eu mudei a alimentação, coloquei meu personal pra trabalhar mais, dermatologista pra trabalhar mais. Mas realmente, durante o verão a gente tem que mudar um pouquinho os nossos hábitos. A gente tá pegando mais pesado no peso, correndo na esteira e fechando a boca. Basicamente isso, é um conjunto de fatores, né? Uma coisa funciona sem a outra. Então estamos fazendo tudo junto. Até por causa das festas de final de ano, a gente precisa realmente estar mais dedicada. A gente precisa estar indo de três a quatro vezes por semana na academia, intensificando a parte aeróbica. Você altera seu treino, então, agora nessa estação? Isso, eu altero entre musculação, três vezes por semana. E duas vezes por semana eu tento dar uma corridinha na areia. E tenho usado um creme à base de cafeína pra reduzir gordura localizada, que tem ajudado bastante. Olha, Lu, eu penso que essa é uma questão que você tem que cuidar o ano todo. Por quê? Lógico que no verão é um momento que você vai mais à praia, que você quer cuidar mais do corpo. É um ritual maior. Mas eu acho que você tem que se intensificar no verão. Pela animação do pessoal na pista, deu pra ver que eles entraram mesmo no clima do verão, que é uma estação de muito mais energia, né, Fernanda? Ah, eu acho que o verão, né, traz mais alegria pras pessoas. É uma estação que as pessoas se animam mais. O calor, são as festas, o Guarapari mesmo, eu acho que tem um astral muito bacana. Eu, particularmente, sempre vou pra Guarapari. E esse ano eu quero ver se eu consigo ir na Bahia, levar minha filha, curtir um pouquinho também do verão de lá, que é muito gostoso. A Bahia é a cara do verão, então a programação é pra Salvador no Carnaval. Ah, eu vou pra Bahia, né, vou fazer o roteiro Bahia em janeiro. Vou pegar o carro e vou viajar o litoral inteiro, então a programação é essa. Olha, eu acho que a gente tem um... o Brasil é um país que tem tantas cidades. Eu sempre vou a Búdios, Rio de Janeiro, gosto da Bahia, né, de Salvador, de Arraial. E não posso deixar de incluir Guarapari, que todos os anos eu estou lá, sempre. Esse ano a gente mudou, esse ano a gente não vai pra Guarapari, a gente vai pra Japaratinga, que é uma praia em Alagoas, uma praia deserta, que tem um clima romântico e a gente vai curtir o verão lá. Bom, meu verão vai ser um pouquinho diferente do tradicional. Eu já conheço a África do Sul e nós estamos voltando esse ano porque eu não conheci a capital. E Cape Town é muito lindo, é um tipo Rio de Janeiro, um pouco maior. Então vamos curtir praia, um pouco dos animais, fazer safári, levar as crianças também. E é isso aí, curtir a África, que ela é lindíssima! É assim neste clima de alegria e de verão que a gente encerra o Circulando de hoje. Mas domingo que vem a gente tem outro encontro marcado. E como vai ser o último domingo de 2012, você vai conferir uma retrospectiva de todas as festas por onde circulamos em 2012 e vai poder rever as pessoas que passaram por aqui durante o ano. Então anota aí porque é domingo, 10h30 da manhã e o programa também tem reprises. Toda quarta-feira, meio-dia e 50 e sexta-feira, 11h da manhã. Quer rever alguma matéria que já passou? Entra lá no nosso site, redetribuna.com.br barra circulando. Obrigada pela sua audiência, você faz parte da nossa liderança. Um super beijo e te espero semana que vem! E aí Música Circulando com Lulima Oferecimento Estúdio Beleza Master Único e inovador Domani Interiores Porque você merece E cerimonial Porto Belo Surpreendente porque é único